Olá, alunos e alunas. Espero que todos e todas estejam bem. Meu nome é Dejair Dioniso, sou professor dessa disciplina, Literaturas Africanas em Língua Portuguesa. Estamos aqui na Unicentro, o seu curso, a sua formação, a sua informação sobre a disciplina de Literaturas Africanas em Língua Portuguesa. Para começar a aula de hoje, vamos relembrar que nós estamos falando de cinco países, especificamente, que tem como componente de aproximação a literatura produzida em Língua Portuguesa como Língua de Comunicação e não necessariamente uma língua que é vigente nesses países. Então, nós vamos começar hoje com Angola. Lembrando que depois vamos falar um pouco de Cabo Verde, uma breve apresentação também de Guiné-Bissau, depois São Tomé e Príncipe, logo na sequência teremos Moçambique também, presente aqui conosco. Então, para pensar em Angola, nós temos que pensar em uma constituição de um país que tem uma proximidade histórica, musical, de valor civilizatório. Também, do ponto de vista das religiões, lembrando que uma religião bastante importante, bastante popular no Brasil, que é a Umbanda, ela não nasce aqui, e é bem importante a gente referenciar isso, porque isso tem a ver com o capital simbólico de pertencimento às etnias do Brasil, considerando a Lei 10.639, de 2003, que tornou obrigatório o ensino da história de África, dentro das disciplinas de artes, literatura e história, predominantemente. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha que falar nos outros campos. Então, nós estamos pensando no ensino fundamental, no ensino médio, também no ensino superior e todas as vertentes possíveis, chegando aí nas pós-graduações e tudo mais. Nesse sentido, pensar um autor extremamente importante para essa literatura, e aí queremos entender aqui que nós vamos dar apenas um panorama e os demais materiais, os demais autores, romances, contos, crônicas, poesias, nós devemos sempre buscar o nosso material de apoio, que está disponível para vocês na nossa plataforma do curso. E aí hoje nós vamos, então, conversar um pouco com Agostinho Neto. E aí eu quero fazer uma breve apresentação de quem é essa personagem emblemática para, na verdade, a história da humanidade. Agostinho Neto é médico, foi preso no campo de concentração do Tarrafal, em Cabo Verde, durante o período das lutas de tentativa de libertação, que ocorreram por quase 20 anos, aproximadamente, envolvendo cinco países que são o alvo, são a base dos nossos estudos nessa disciplina. E Agostinho Neto, então, fica nesse campo de concentração do Tarrafal, em Cabo Verde, na ilha de Santiago, que é a ilha onde se concentra também a maior parte da população daquele arquipélago, e que tem como capital a cidade-praia. Então, por que é importante dizer isso? Porque ele fazia parte de uma frente ampla de libertação e de pensar a saída do jogo colonial, que aqueles países, juntamente também com o Timor-Leste, vale a pena falar disso, não é alvo aqui da nossa discussão, mas ele também está envolvido nessa situação de uma tentativa de se libertar do jogo colonialista português. Naquele momento, nós estamos pensando em 1950, 60, 70, 75 é quando vai acontecer, grosso modo, a libertação desses países todos. E Agostinho Neto, então, sendo médico preso no campo de concentração do Tarrafal, lá em Cabo Verde, ele se torna muito próximo de Amílcar Cabral, que é um autor extremamente importante também, um líder revolucionário do continente africano, que tem, inclusive, como marca de pertencimento àquele lugar, estátuas esparramadas pelo continente todo, nos 54 países que compõem o continente africano, para além de pensarmos também naquela figura de representatividade que ele tem. E aí a importância de nós trabalharmos e pensarmos a partir da Lei 10.639 de 2003, que alterou a Lei de Diretrizes e Bases aqui no país, na nossa educação. E pensando Angola, Angola é um estado gigante, tem uma população extremamente importante, quase 12 milhões de habitantes tem o estado angolano. Vale a pena a gente lembrar também que a sua capital é Luanda, ou a cidade de São Paulo de Luanda, como ela é conhecida anteriormente, mas aí é por uma questão da teteconomia de fala, as pessoas hoje falam a cidade de Luanda, é uma cidade extremamente rica, extremamente importante, e que compõe financeiramente um cenário de equilíbrio em todo o continente africano. Para além disso, das trocas comerciais que existem, do ponto de vista do campo da pesquisa, do ponto de vista da extração de diamantes, e também do petróleo. E Agostinho Neto, então, esse herói libertário, que passou por esse período de julgo, de ter sido expulso, de ter sido perseguido, ter sido preso, ele volta depois da libertação do país e se torna o primeiro presidente daquele país. Mas não só isso, médico, poeta, romancista, escritor, ativista e pesquisador, e se tornou presidente da república. Olha que história interessante desse sujeito, né? Vamos aqui trabalhar hoje, em termos de apresentação, e para a gente fazer uma abordagem inicial, para termos uma compreensão de um poema dele muito importante, que está numa coletânea chamada Adeus à Hora da Largada. É o nome do poema, né? E aí vamos lá. Minha mãe, todas as mães negras, cujos filhos partiram, tu me ensinaste a esperar como esperaste nas horas difíceis, mas a vida matou em mim essa mística esperança. Eu já não espero, sou aquele por quem se espera. Sou eu, minha mãe, a esperança somos nós. Os teus filhos, partidos para uma fé que alimenta a vida, hoje, somos as crianças nuas das senzalas do mato. Os garotos sem escola, a jogar a bola de trapos, nos areais ao meio-dia, somos nós mesmos. Os contratados a queimar vidas nos cafeçais. Os homens negros ignorantes, que devem respeitar o homem branco, e temer o rico, somos os teus filhos. Dos bairros de pretos, além aonde não chega a luz elétrica. Os homens bêbados a cair, abandonados ao ritmo, no batuque de morte, teus filhos, com fome, com sede, com vergonha de te chamarmos mãe. Com medo de atravessar as ruas, com medo dos homens, nós mesmos. Amanhã entoaremos hinos à liberdade. Quando comemorarmos a data da abolição dessa escravatura, nós vamos em busca de luz. Os teus filhos, mãe, todas as mães negras cujos filhos partiram, vão em busca de vida. Então, isso é um dos poemas que está nessa coleção Sagrada Esperança, do Agostinho Neto. E vejam bem a temática, como era importante. Aqui tem um pouco de denúncia, por conta daqueles que foram contratados, se foram levados para as ilhas de São Tomé e Príncipe, também para Guiné-Bissau, nem tanto a Guiné, mas principalmente São Tomé e Príncipe, para trabalhar como escravizados durante o período da colonização e da invasão portuguesa naqueles países. Então, vejam as trocas culturais, mas as trocas também comerciais, para além disso, as trocas de violência que esses países foram submetidos, a partir do julgo colonialista. Aqui tem uma denúncia desses contratados, porque eles saíam sem previsão de volta, eles não voltavam mais. Eles iam trabalhar nessas fazendas para a produção do cacau, e dali, ou morriam por lá mesmo, não conseguiam voltar. Alguns que voltavam daquele lugar, eles voltavam para Angola apenas para morrer. Não era para ter uma vida depois do trabalho, uma vida digna. Então, tem uma denúncia muito interessante, quando ele fala dos contratados aqui. Quando ele fala, no final, esse eu lírico de todas as mães negras cujos filhos partiram, é aquela mãe que ficou esperando a volta do seu filho. É a companheira que ficou esperando a volta do seu companheiro. São os filhos que ficaram esperando a volta dos seus pais, que não retornaram também, por conta dessa questão da violência. E quando ele fala da abolição dessa escravatura, é exatamente a comemoração da data da independência de Angola, que acontece no mês de dezembro. E aí acaba-se esse jogo, começa um novo lugar, e essa grande mãe, que é a mãe africana, o continente africano, e aí nós estamos pensando em África, porque o Brasil, e isso é bem importante que essa informação seja guardada, é o lugar, depois, fora do continente africano, que reúne a maior quantidade de população negra do planeta. Então, é como se nós fôssemos o sexto espaço geográfico do continente africano. Por isso que nós não falamos de África, nós falamos em África. Nós estamos em África, sendo a diáspora africana. E essa representação importante desse médico, ativista, político, ensaísta, líder africano, ela nos toca muito, porque ele vai falar justamente desse pertencimento ao continente africano, desse pertencimento a uma história do início do planeta. Mas ele fala também dessa dor, e do julgo, da invasão daquele lugar. Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês façam a pesquisa, lembrando que esse poema também está disponível no nosso material, e lembrando mais ainda, que ele faz parte também das atividades que nós vamos propor depois, ao longo do curso. Muito obrigado, fiquem bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.